Você já viu o gigantesco maior caminhão rural do Brasil? Ele é tão grande que chega a ser inacreditável. A Suzano lançou oficialmente na unidade de Três Lagoas uma operação logística baseada em caminhões de seis carretas engatadas. O chamado Exatren, que tem 52 metros de comprimento e capacidade para cerca de 200 toneladas de toras de eucaliptos. Eles só podem percorrer as estradas internas da empresa, com o objetivo de aumentar a produtividade nas operações florestais. Os testes com a composição de seis carretas começaram a ser feitos em 2018. Nas contas da empresa, o ganho de produtividade é de 53% em relação ao Tritrem. Na mesma comparação, o consumo de combustível é estimado em 21,5% a menos. A redução de custos operacionais é estimada em 30%. Fornecedora do caminhão para a Suzano, a Volvo informou ter atendido a demanda de forma customizada. Os veículos já apropriados para a operação florestal passaram por adaptações de chassi, suspensão, transmissão e motorização para aumentar a capacidade de tração. Segundo a empresa, o modelo de série sai da fábrica com 460 cavalos de potência. O da Suzano tem 540, mas por enquanto esse gigante não pode trafegar em qualquer via. A legislação brasileira proíbe a circulação em rodovias de composições com mais de 74 toneladas de peso bruto total combinado.